Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos finalizar o Elden Ring e sua DLC usando a build do Thorfinn, protagonista do anime Villain Saga. A build é focada em destreza e arcano, usando apenas adagas. A destreza serve para aumentar o dano causado pelas adagas e o arcano serve para aumentar a velocidade de aplicação de efeitos de status como o sangramento e a podridão. Já sangrou, viu bebê? Um pequeno combo e o gordo sangrou, viu? Que nem um porco. Durante o jogo eu usei diversas adagas, como a Redúvia, o Ferrão de Escorpião e a Misericórdia. E na maioria das lutas eu fiz o Power Stance de adagas, que tem um DPS absurdamente alto. Não sei se tomou podridão não. Mas eu acho que ela morreu. E se você quiser ver mais runs com personagens de animes, comenta aí qual deles você quer ver no canal. E não esqueça de deixar o like, beleza? Bom, vamos fazer o nosso querido Thor... Como é que se pronuncia? É Thorfinn? Ou é Thorfinn? Sem o R... Com R ou é sem R? Com R? Thorfinn? Minha nossa, vai rasgar o céu da minha boca. Pronto. Vamos criar o boneco, né? Eu vou pegar aqui de recompensa... Thorfinn tem invocações. Só adaga e água. É isso? Então beleza, galera. Essa run é só adaga e água, beleza? Então eu vou pegar aqui essa sementinha. Vamos fazer aqui o nosso querido boneco. Esse é o momento onde eu brilho, viu? Deixa eu brilhar. Pera aí, galera. Bokuro 2 mandou 5 reais. Amém. Finalmente uma run do Thorfinn. Obrigado, cearense lindo, por ter realizado um degezo do sub-dono do canal. Tudo de bom para você. Um dege... De... 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 Um degezo. Caralho, mano. Português 2 acabou de ser lançado, viu, cara? O miserável é um gênio! Não é um simples erro. É um incômodo na audição do ser humano, velho. Meu Deus do céu. Essa vai ser nossa base aqui, ó. Ah, aqui é fácil, pô. O bicho dele já tá parecido com o meu boneco. Já tá parecido. Eu não preciso nem mexer muito. Vamos botar aqui a cor do cabelo dele. É um louro aqui, ó. Não, isso aqui é cabelo de baitola, velho. Isso aqui, pelo amor de Deus, velho. Um cara que usa esse cabelo aqui é... Completamente, bicho. Completamente, velho. Esse aqui tá mais respeitável. Esse aqui tá mais respeitável. Cara, vai ser o boneco mais igualzinho que eu já fiz, viu? Essa barbinha, galera. Deixa ou tira? Essa barbinha curta. Tirar a barba. Pera aí, eu vou tirar a barba, então. A barba sem barba. Eu acho que sobrancelha mais fina, né? Sobrancelha mais fininha aqui, ó. Um pouco mais escura. Beleza, tá igualzinho, ó. Tá igualzinho. Só a cor dos olhos agora, né? Eu não vou nem mexer mais aqui. Tá muito igual. O boneco... O boneco base do jogo já foi baseado no... Como é o nome desse bicho aqui? No Thor. Calma. Perfeito. Acabou. Vamos dar uma clareadinha na pele dele. Pronto. Não vou exagerar, não. Pronto. Agora tá igualzinho, velho. Ah, vamos botar os músculos dele, né? Musculoso. Só que ele é um homem rápido, né? Não pode ter braços muito grandes, não. Acho que aqui tá bom, ó. Podemos. Minha nossa senhora. Não posso fazer mais isso, não, velho. Vamos lá. Bandindinha aí, ó. Bandindinha, classe, semente dourada e vambora. Calmou. Calmou. Vou dar um parry aqui só pra rir, viu? Droga. Pera aí. Só pra rir. É só pra rir. É só pra rir. Ui. Ah, eu não consegui rir, não, velho. Não deu, não. Não deu, não. Tudo bem. Tem problema, não. Vou pegar minha segunda adaga e usaremos duas adagas de forma maravilhosa. A roupinha tá style ou a gente vai atrás de outra, hein? Se alguém souber uma roupa mais parecida, podem falar aí, viu? Vamos buscar a Reduvia agora, filhos. Eu tiro a máscara? Eu tiro a máscara ou não? Eu achei a máscara muito style. Mas se vocês acharem que sem a máscara é melhor. Vocês não gostaram do estilo da máscara? Bandindinha? Olha, agora tá igualzinho, hein? Igualzinho, doido. Bora, vamos conquistar nossa segunda adaguinha agora. Cadê o bandido? Vem cá, vem. Ih! Pera aí, boy. Pô, acho que eu vou meter um parry nesse cara aqui, viu? Ai, ai! Ai, não vai ter parry mais, não. Vai ter parry mais, não. Calma. Tomei. Distraí, velho. Cara! Eu tenho que esperar aquela porra daquele samurai vir me ajudar, velho. Meu Deus do céu, cara. O dano dessa faca. Ih, agora vai tomar. Vai tomar pelos dois agora, viu? Merda. Deixa se levantar, não. Puta que pariu. Finalmente. Cara. Essa deve ter sido a luta mais difícil da Run, viu? Redúvia! Boa! Já podemos usar, hein? E agora, olha. Olha. Olha o que é que eu tenho nas duas mões. Pera aí, viu? Deixa eu trocar aqui. Olha o que eu seguro nas duas mões, galera. Olha que loucura. Olha que loucura. Olha que loucura. É muita gente, velho. Não, pera aí, galera. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Deixa eu ir logo no chefe aqui, vai. Desce aí, filhão. Pra gente ver o negócio. Porra. Ih, caralho. Pera aí, pera aí. Eu tenho que dar um backstab nele. Bora, Pets. Pronto. Levanta, baiano. Droga. Perdi o contra-ataque aí. Ai! Esse começo do jogo tá meio triste, viu, bicho? Mas vai melhorar, vai melhorar. Ok. Tem que ser rápido, como ninja. Vou perdoar. Eu vou perdoar porque eu sou um personagem pacífico. É isso ou não é, galera? Orfim é um cara pacífico ou não? Você foi perdoado, amigo. Você é um amigo, amigo. Você é um amigo, amigo. Vambora. Perdoado. Perdoado. Amizade. Vamos lá. Boa, 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 boa. Vamos voltar aqui pra pegar uns pés de galinha. Calma aí, galera. Vamos ali comprar com o nosso amigo Pets. Pera aí. Pé de galinha. Morra! Morra! Seu maldito. Droga. Toma. Pronto, galera. Pronto. Ok, ok. Agora eu estou mais calmo. Vamos lá. Vamos lá no sul. Melhorar essas adaguinhas. Toma. Morra. Morra, menor. Morra, menor. Dá pra upar o quê aqui, hein? Estos. Beleza. Estou na dúvida, velho. Eu acho que eu vou upar arcano. Sabe o que é que eu preciso agora? Eu preciso de uma cinza de guerra que aplique veneno. Vamos upar arcano e destreza aí, por enquanto. Vamos lá. Talismando e machado, que eu não vou usar nunca, mas... Por que não pegar, né? Está no caminho aqui. Droga, eu deveria ter matado geral aqui. Bora, galera. Hora da chacina. Vem. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Faz a fila. Puta que pariu. Tem muita gente. Espera aí. Caralho. Ok. Pô, faz a fila aí, pô. Não vem todo mundo de uma vez, não. Beleza. Merda. Esses bichos de escudo me lascam muito, viu? Tomou. Tomou. Toma. Morrerão. Vambora. Bom, o grandão ficou distraído ali. Vamos aproveitar. Morra. Tomou. Merda, vou tomar. Ok. Joga. Vem cá, boy. Toma de costa. Boa. Corto sangrento. Eu acho que tem como colocar em adaga essa cinza de guerra? Eu vou tentar colocar, viu? Eu não vou pegar o medalhão, não. Não vou precisar. E vamos pro sul agora. Vamos lá. Não quer saber, eu vou logo na mina aqui. Dá pra colocar? Vou colocar logo, então. Pronto. Eu vou logo na mina, pegar umas pedrinhas. E depois a gente segue. Eu vou ter que upar fortitude. Acho que uns 25 deve dar bom. Cara, nem com crítico dá pra matar trabalhador, velho. Vambora. Trabalhadores serão perdoados, né, Star Run? Na paz. Na paz. Agora eu tô no modo paz, tá? Modo paz. Sumando aqui. Me dá esse negócio aqui que eu vou vazar. Valeu. Vamos botar esse gigante pra sangrar. Vai ser difícil derrubar ele. Será que tem como eu derrubar ele? Vamos ver. Ixi. Fudeu, velho. Puta, fudeu agora. Calma aí, galera. O dano não tá muito bom, não. Beleza, agora tá melhor. Ok. Boa. Merda. Puta que pára. Eu não consigo bater com ataque normal, não, velho. Droga. Calma aí, filhão. Que droga. Tomei. Boa. Ok. Vamos meter a cinza de guerra, ver se ele sangra. Toma. Derrubou. Ah, rapaz. Tomou na jabilaca agora, viu? Acho que eu acertei a cabeça dele e ele ficou tonto. Ó, louco. Matar bicho de pedra vai ser um problema grave nessa run, viu? Mas, de resto, acho que vai dar bom. Caralho. Caralho, morri. Caralho, doido. O cavalo ficou em choque do balaço. Ah, tem uma estátua. Ainda bem que tem uma estátua de Marika aqui. Destreza e arcano. Ó o avião, ó o avião. Meu Deus do céu. Uma pena que a planta não sangra, né? E minha build aqui é full sangramento. Mas dá bom, dá bom. Ixi, eu esqueci de upar as adagas, cara. Ah, eu vou com a adaga nível zero mesmo. Vamos lá. Apreciem o meu dano absurdo. Olha que dano, velho. Olha que dano. Se eu conseguisse atacar, seria bom, né? Olha que dano, galera. Olha que dano. Eu não consigo nem acertar, velho. Puta que pariu, velho. Peraí, peraí, peraí. Ok. Eu não tenho... Minha hitbox não atinge o bicho de frente. Tem que ser de ladinho também aqui. Pulei cedo pra caralho. Eu não sei como é que eu não tomei isso aí. Olha o dano, olha o dano. Bom. O contra-ataque é bom, hein? Vai ser uma ataca carregada agora. Ok. Pergunta. Pergunta. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Calma que o meu dano aqui tá meio baixo. Não sei se vocês perceberam. Então aqui eu tenho que ter cuidado pra não moscar, né? Ok. Finalmente. Caralho. 37 horas. Tudo bom, tudo bom. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. GG, maluco. Fácil. Tá bom, hein, o negócio. O negócio tá bom aqui. Tá melhorando. Ih, cara. Ficou faltando a daguinha da praia, ó. Calma aí, calma aí. Eu vou lá. E aí, tudo bom? Não ia te matar não, bicho. Mas tu tá aqui. Toma. Ei. O cara apareceu aqui pra morrer, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Merda. Droga. Deixa eu te dar... Ei, vai pra onde? Foi pra onde o cara, velho? Tudo bom? Parecia um cachorrinho. Que coisa fofa. O cara não tancou o Thorfin, não, velho. O Thorfin. Tá bugado o cara, velho. Ok. Tomei. Cara, é muito chato, velho, matar esses caras. É a primeira e última vez dessa run que eu mato. Toma. Ui, que dano, hein? Toma. Mamaste. Vambora. Chato, bicho. Quando o inimigo fica correndo, velho. Tá maluco? Simbora, simbora. Peguei o Mangual. Ah, vou pegar o talismã da tartaruga. Fica lá no marinheiro de tíbia. Dá pra pegar agora no comecinho de boa. Subir de nível e colocar a vida agora. Puta que pariu. Mantei muito dinheiro, velho. Fortitude também. Pronto. Beleza. Peraí, lobão. Maluco. Pô, lobo safado, velho. Morra, lobo. Tudo bom, fia? Tudo bom, fia? Sentada de ladinho. Posso. Obrigado. Vamos lá. Cara, eu queria... Eu queria logo era a daga que aplica podridão, bicho. Ela vai ser muito boa na build. Porque inimigos que não tomam bleed, eu terei uma grande dificuldade de matar com essa build aqui. Corre, maluco. Corre, menor. Ó, louco. O dano tá bom agora, viu? Elixir magnífico. Vou colocar regeneração de HP e mais estamina. Venha! Ah, mano. Eu girei demais, velho. Olha o bleed. Ok, então toma também. Ok. Ai, que se pegou nem fudendo, velho. O bleed agora entrou bonito, hein? Calma, calma. Só pra rir. Ok. Ok. Porra, o Marg tá bravo hoje, viu, galera? Calma, filhão. Droga. Eu tenho que melhorar meu pulo naquele ataque do martelo dele. Vem, filho. Droga. Porra! O que é isso, Thorfin? Reaja, filho. Boa. Comba, comba, comba. Boa. Combo que sabe agora. Ixi. Ixi. Calma, Thorfin. Acabou sua vida. Tá no limite agora. Morra. Mamou. Que luta horrorosa. Mas não tem nada, não. O importante é matar. Vambora, vambora. Coitado do Thorfin. Tomou todos os ataques possíveis do Marg. Ah, lá vem, ó. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem ela. Lá vem ela. Ok. O jogo deu uma travada aqui, hein. Caralho, o jogo não tanca mais nem ir pra mesa redonda, velho. O jogo não tanca mais ir pra mesa redonda, cara. Tá de brincadeira, bicho. Bicho. Elden Ring tá uma merda, velho. Esse jogo está uma bosta, bicho. Mesa redonda. Acho que eu vou upar mais arcano, bicho. Aproveitar e aumentar o meu dano de bleed. Vamos lá. Eu vou tentar chegar logo, colocar o arcano logo em 30. Nosso sangramento vai ficar gostosinho. Aí eu volto a upar outras coisas. Olá, amigo. Tudo bem? Muito bem. Eu vou seguir seu conselho, tá bom? Eu vou seguir seu conselho. Toma! Morra. Olha o DPS. Olha o DPS. Olha o DPS. Tá maluco, velho? Deletado. Vambora. Hoje eu me vingo dessa rola, viu? Eu vou descobrir por onde é que ela vem. Deixa eu olhar aqui. Por onde ela vem, hein, cara? Cadê ela? Eu não vou conseguir me vingar hoje. Testaremos nosso DPS contra esse maluco aqui, ó. Uma lapada nas costas dele. Toma! Levanta agora, baiano. Ih, caralho. Toma. O negócio é backstab mesmo e mob, velho. Dá pra trocar com mob, não, cara. Ok. Ai, bicho. Eu não sabia que era um grab, velho. Eu me abaixei na inocência, cara. Não sei que dá pra desviar dessa porra abaixada, velho. Eu acho que eu nunca tomei aquela lapada daquele forno, velho. Vamos pegar aqui o talismã de jump e ataque. Vamos colocar. Vamos colocar. Boa. Talismã de garra. O que que eu coloco, hein? Vou colocar aqui o jump e ataque. E vamos seguir. Vamos upar mais um de fortitude. Beleza. Eu vou logo voltar pra pegar a Misericórdia, senão eu vou esquecer. Depois eu mato o Godric. Falou. Morreu. Ah, porra. O backstab tá potente, velho. Lâmina de amolar. E Misericórdia. E escudo. Bora! Deletar esse maluco na porrada. Uma pena que eu não vou conseguir quebrar a postura dele. Mas eu vou meter-lhe combos de adaga. Bora. Ei. Droga. Deve ter me curado agora, não, velho. Merda. Bom. 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 Ei. Aí. Quebrei a postura dele? Ah, não. Segunda fase. Vambora. Vamos aproveitar. Com a pena que eu não vou conseguir quebrar a postura desse maluco. Mas tome mais um bleed, filho. Ixi. Tá errando os golpes. Tô errando os golpes. A hitbox não tá chegando no... No corpo do Godric. Venha. Vem, ó. Ah, porra. Quebrou. Ó, louco. Merda. Droga, 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 droga. Vai pras costas dele. Vai pras costas. Tô, mei. Tomei, comei. Ok. Merda. Oh, morra. A luta é muito maluca, véi. Com as adagas. Tá maluco, véi? A gente... A gente tem que melhorar esse bleed aqui, viu, cara? Ainda tá baixo. Ainda tá baixo. Vamos lá. Deixa eu tentar logo ficar com a carga de equipamento leve. Deixa eu ver aqui se vai. Carga média ainda. Cara, acho que eu vou desistir do equipamento leve, viu? Deixar assim. Carga média. Tirar a luva. Carga leve. Boa. É, eu vou pegar o talismã de ataque consecutivo agora, véi. Bom, acho que se eu colocar a tocha eu vou ficar com a carga média de novo. Aí é foda. Quer ver? Carga média. Eu tô no limite da carga leve. Aqui vai ter o talismã dos ataques consecutivos. Aí vai dar uma melhorada no nosso dano. Toma. Vamos sair aqui do veneno, filho? Como é que eu tomei veneno, doido? Ah, acho que eu rolei lá na... Rolei na bosta, né? Droga. É foda. Ah, mano. Agora fodeu. Morri. Puta que pariu, velho. Eu não me liguei que eu tenho rolado na bosta. Toma. Ué. Sangra, filho. Sangra. Sangrou. Merda. Perdi o backstab. Ah, filho da puta. Agora tu toma. Uou. Boa. Espada alada. Vai melhorar bastante o nosso dano, já que em um ataque eu já vou estacar esse negócio. Um ataque aqui já são três, ó. Pou, pou, pou. Irmão. Que droga, velho. Que droga, velho. Que droga, bicho. Essa porra desses magos. Minha nossa senhora, velho. Esse cara, velho. Pera aí. Não dá não, velho. Dá não. Dá não. Não vai ficar vivo, não. Bosta. Vamos lá. Agora o dano aqui tá bom, viu, galera. Pô, agora se eu conseguisse acertar os ataques, os backstabs, era bom, né? Bugou. Bugou legal agora. Ok. Merda. Meu irmão, que dano é esse que eu tô tomando desse boneco, velho? Finalmente. Ufa. Depois que quebrar a postura dele, fica meio ridículo. Coitado. Vambora. Boa. Deixa eu ver como é que eu tô de pedra dois aqui. Se eu consigo upar essa adaga. É, eu consigo upar essa adaga, sim. Vamos lá, upar. Ok, ok. Eu vou logo upar a misericórdia também. E eu acho que eu já vou colocar no lugar dessa adaga aqui, ó. Ok. Vou deixar nível seis por enquanto. Vou voltar pra essa daqui. E vamos subir o morro agora. Eu vou continuar upando arcano aqui e depois eu me viro. Vamos lá. Tudo bem. Acabou o dinheiro, velho. Ser pobre é foda, né, cara? Não consegue comprar nada. Ué! Eu tinha dinheiro, velho. Acabou foi as... Tá faltando uma pedra. Tá faltando uma pedra três, cara. Eu acho que vai ter aqui na mansão. Pera aí. Eu acho que aqui tem uma pedra três, se eu não me engano. Pedra quatro. Agora sim, viu, amigo? Fazer uma maldade com esse bichinho aqui, esse bichano. Esse pobre gato. Tem que ter cuidado. Acabei esquecendo de upar a minha vitalidade, ó. Tá em 15 ainda. É só não tomar hit, né? Simples assim. Venha. De novo esse avanço? Porra. Porra. Ah, eu pisei no fogo, cara. DPS agora tá bom, viu? Puta merda. Ah, louco. Que dano, hein? Ah, cara. Cara, 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 cara. Eu não sei mais o que é que eu faço com esse jogo, não, pô. Toda hora trava, cara. Toda hora esse jogo trava, bicho. Algum dia vai parar isso aí. Cara, eu tenho que upar a vitalidade, né? Tá muito baixo. Toma. Jump e ataque aqui nessa luta. Peraí, filhão. Ok. Cara, eu não... Vou travar a mira na cabeça do dragão e deu essa merda aí. Tamo num terreno aqui meio esquisito, filho. Boa. Esfudeu agora. Isso. Tomou, hein? Dragão tomou tudo agora nesse finalzinho. Ó, louco. Vambora. O que é que eu faço? Eu vou logo matar a Renala. Cara, vai ser difícil aqui. Merda. E aí, tudo bom? Um x1 que não se garante, né, boy? Ih, parece que eu fui chupar. Tá, menino. O cara tá determinado, viu? Ai, de costa. Ai, Alexander. Traidor. Vamos matar o cachorrinho. Uru. Ó, louco. O cachorro tá full agressão, hein? Enrolei cedo. Morri. Não vou conseguir aplicar a bleed nele, não, véi. Ficou paradinho. Merda. Ok. Ui. Caralho, véi. Calmou. Calma. Pô, bichinhas roladas no lobo aqui tão horrorosas, viu, cara? Só rolada errada. O lobo ficou travado ali. Toma, Blade. Tomou, não. Toma agora. Merda. Mou. Morra. Meio feio a luta. Só rolada errada no lobo, cara. Que lamentável. Vem aqui, vem. Vou te derrubar na crocodilagem. Olha. Vem aqui pra tu ver o que é um crocodilo. Na crocodilagem. Venha. Pô, a renalinha vai sangrar gostosamente, viu? Ok. Merda. Desce aí, filha. Olha. Caralho. Mais um bleed só. Tá maluco, Thorfin? Que é isso, véi? Rasgou a menina? Vamos ver aqui o negócio. Toma. Merda. Droga. Droga. Minha, que merda, véi. Cara, quase que ela me combo aí. Ei. Passei por... O ataque passou por dentro. O ataque passou por dentro da renala. Essa é nova pra mim. Vai sair da... Vai sair de sair já morrendo, hein? Ixi, ixi. Cara, ela me salvou. Não tomei dano não da lua. Ela me salvou invocando os lobos. Muito obrigado. Deixa eu te agradecer aqui o negócio. Vem aqui, ó. Só pra eu te agradecer rapidinho. Ai. Merda. Puta que pariu. Os cachorros. Os cachorros. Morra. Ela me salvou da lua ali, hein? Muito bom. Vambora, vambora. Oh, 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 oh. Eu acho que eu vou logo no Radan. Aliás, eu vou logo pra Kaelid. Deixa eu melhorar mais Arcano. E agora que eu terminei Liurnia, eu vou logo pra Kaelid. Porque eu vou logo em Dragon Barrel fazer alguns bichos. E depois eu vou no Radan. Ei, filhão. Tô só passando aqui na tranquilidade. Eu vou cobrar esse cara aí, velho. Eu tava passando na tranquilidade. Ele não quis tranquilidade, né? Pera aí que eu vou mostrar agora pra ele um negócio. É isso. Ali foi nada. Ok. Ok. Merda. Merda. Toma. Cobrado. Vem aqui. Cara, nerfaram essa cinza de guerra. Eu sei que o range dela não é alto. Mas tá muito menor do que... Do que eu me lembro. Droga. Ok. Aí eu mosquei, velho. Aí eu mosquei. Aí eu mosquei. Aí eu mosquei demais. Não tá valendo a pena não essa cinza de guerra, velho. Puta que pariu, velho. Pera aí, viu? Pior que eu acho que não vai dar pra upar quase nada. Ó, um nível, cara. Lamentável, viu, cara? A situação do pobre. Pera aí, vamo aqui. Uh! Ok. Boa. O foda é que... Eu ainda não sei. Eu ainda não sei se eu vou tomar IK. Mas eu boto fé que não. Bicho, não tem condições não, velho. De matar essa porra dessas cavalarias. Olha isso. Cara, do nada você sai correndo pro lado... Pra um lado que não tem nada a ver com a luta, velho. Merda. Toma. Vai chamar cavalo, não. Toma. Ele não sangra não, velho. Sangrou, né? Fácil. Lixo. Vambora. Cobrado, 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 cobrado. Vamo zoopar o quê? Acho que mais arcano, né? Fortitude. Acho que eu tenho que ocupar um pouquinho de destreza também. Eu já tô com uma destreza muito baixa. Arcano já tá 30, tá bom. Vambora. Beleza, já tenho uma cavalo... Ixi, eu vou ter que matar outra cavalaria da noite, velho. Eu juro que eu não quero mais matar. Mas eu preciso pra pegar a cinza de guerra. Mas essa daqui vai morrer rápida. Vai morrer rápido. A de... A de Dragon Barrel tem muito mais HP do que essa. Venha, baiano. Ai, caralho. Ok. Ow. Caralho, doido. Agora é... O foda é... O foda é esse... Esse local dessa luta. Esse puto. Se sacudindo. Puta que pariu. Ow. Perta o cara, pô. Dá dano do caralho. Levanta. Puta que lapada. Não vai girar essa bosta aí, não. Morra. Morra, menor. Vambora. Aê. Mariposa venenosa. Eu acho que eu vou colocar na minha faquinha logo, viu, cara? Mas calma aí, calma aí. Eu tenho outros planos ainda. Eu vou duplicar esse aqui de fogo. Leozinho mandou 5 reais. Suas lives têm me ajudado a superar um momento muito difícil. Continue sempre com esse ótimo trabalho, nos levando alegria. Muito obrigado, Renato Tática DS. Valeu, Leozinho. É, manda 5 reais pro Tática DS. Cara, pobre, viu, cara? É vergonhoso, cara. Tão vergonhoso que tu veio na minha live mandar dinheiro pra ele. Mas se eu fosse tu, eu mandava 10 agora, viu? Eu mandava 10 pra mostrar como o Tática DS é top. Agora, 5 conto, velho. Pô, lamentável, viu, cara? Lamentável. Triste, viu, pô? Situação aí tá apertada, hein, cara? É, eu não consigo mais upar minhas adagas, não. Não, eu vou logo matar o bicho podre. O bicho da árvore. Eu vou com essas duas adaguinhas aqui de fogo, ó. Ih, tá faltando um talismã. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Morra. Toma, toma. Ixi. Cara, eu tô tomando dano. Dano tá um pouco seco. Rolei errado, bicho. Cara... É muito triste quando você rola errado e percebe no meio do caminho. Ok. Ok. Toma. 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 Ei. Boa O dano tá um... Tá bom Vou ter que melhorar esse dano aqui Eu consigo aplicar essa cinza de guerra nas duas? Acho que não Consigo sim Consigo, ó Boa Mais um de destreza Força, não Tô na dúvida o que é que eu upo, velho Por enquanto eu não vou upar nada Toma Merda Ok Deveria ter colocado a bolha Ok Ok Ah, mano Pô, nem tô tão longe dele, velho Para de spamar isso aí, porra Toma Ok Ok Boa Fácil, 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 fácil Vambora Agora sim, eu peguei uma quantidade de runas maravilhosas, viu O que é que eu farei agora? Eu vou fazer o dragão da ponte aqui E aí eu finalizo Esses chefes Eu vou deixar a vitalidade em 28 Destreza aqui Eu vou upar mais arcano, viu Eu vou continuar upando arcano, vamos lá Trocar a cinza de guerra dessa faca Vou colocar o voo da mariposa Toma Pera aí, galera Peguei no erro técnico aqui Droga Merda Sem espaço, sem espaço, sem espaço Ok Será que ela vai tomar veneno? Tomou Agora ele vai tomar tudo, vem Boa Ixi Calma O dragão está sendo taxado com sucesso, hein Acho que eu tirei o veneno dele muito cedo Mamou Easy Muito bom farmar aqui, véi Beleza Onde é que eu pego a daguinha aqui do clérigo? Tem que fazer um parkour, né Aqui perto do santuário Deixa eu ver quanto de força eu vou precisar pra essa daga A daga que requer mais força é 10 de força É essa daga mesmo que eu tô querendo pegar agora, ó 10 de força Colocar 10 de força, então Continuar upando arcano Vamos lá Boa Finalmente Pô, esse saldo muleto é bom, cara Bom saber que dá pra pegar ele no começo do jogo Vamos upar essa daga nova Upa com pedra sombria Ah, mas aí eu não consigo imbuir Eu não consigo infundir nada nessa daga, né, cara Pô, meio ruim essa daga, pô Bem ruim, velho Ela é bom pra build de força Eu já tô vendo que o scaling dela com força é alto Acho que eu não vou usar, não Vou matar esse bicho aqui só pra rir, vai Só pra rir, vamos lá Pera aí, boy Porra Ah, o hit run agora Ai Pera aí, pô Vou meter o voo da mariposa nele Se eu conseguisse aplicar um bleed era bom Boa Boa Vambora Urururururu Cara, o cara tá tarado atrás de mim, boy Para de me seguir, vagabundo Cara, esse cara ainda tá me seguindo, véi Não é possível, pô Tu tá merecendo, bicho Tu tá merecendo Toma Que porra, bicho O cara tá desde o começo do mapa Me seguindo Olha esse vagabundo, velho. Brincadeira, velho. Brincadeira. Cara, eu vou entrar nessa luta com um Estus. Venha. Merda. Não deu tempo. Eu nem me liguei que ele tava fazendo esse movimento. Ok. Droga. Droga. Nossa, ainda bem que eu não tomei, velho. Você quer ficar preso. What? Quatro vezes, filho? Nossa. Eu ainda confundo alguns ataques dele, bicho. Eu penso que ele vai fazer uma coisa e ele faz outra e me surpreende. Tomei. Eu vou focar em aplicar veneno nele, né, bicho? Droga. Ó. Ok. Ah. Ah! Calma, boy. Tomou veneno, hein? Não devia ter aplicado agora não esse negócio, mas já foi. Toma. Porra. Calma aí, filhão. Ok. É, eu acho que mesmo na cabecinha não sangra, não. Tudo bem. Vambora. Somber. Sino de Somber e Somber 6. Eu não sei se eu paro de upar essa faca e começo a upar outra coisa. Ou se eu continuo com essa faca. Eu acho que eu vou continuar com essa faca. Depois eu vou upando mais as outras... Ah, tem uma daguinha aqui do maguinho. Esqueci dessa daguinha, ó. Ela é boa pra quebrar postura, velho. Ah, não, é rapieira. Não, não, não. Pensava que era a daguinha, mas é a rapieira. Esquece. Vambora. Que mosquito grande da porra, velho. Eu não consigo acertar, não. Meu Deus do céu. Eu vou ser solado pelos mosquitos. Caralho. Toma. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar deletar ele, mas acho que eu não vou conseguir, não, tá? Eu não tenho dano pra deletar ele, não, infelizmente. Vamos ver. Tá longe. Mas ele tá longe de ser deletado, viu? Merda. Pô, o escudinho do... Esse escudinho aí dele. Aumenta a defesa dos bichos pra um caralho. Calmou. Calma aí. Ei, não chuta. Não me chuta, não. Pera aí, viu? Merda. Merda. Comei. Quase. Quase. Cara, que nerda, véi. Droga. Era pra ter matado aí. Vou terminar com a ciência de guerra. Uh, nossa, caralho. Quase que eu morri no final. Easy, vambora. 38. Bom demais. Agora, eu tenho que ir lá falar com o véio, né, e tal. A quest da Milicente. Vambora. Aí tem uma Somber 5 pertinho da caverna ali. Eu esqueci dela. Ok. Ok. Do lado da caverna e tem uma antes do Radan. Agora, Radan. Pô, tô forte já pra essa luta. Radan vai ser deletado. Eu posso upar a Redúvia, mas eu tava querendo guardar pra adaga que aplica podridão. Porém, essa adaga ainda vai demorar pra vir. Então é melhor eu gastar logo. Vamos logo gastar. Vamos lá. Então vamos logo matar o Radan pra liberar altos platôs. E lá a gente vai se divertir muito. Vem cá, boy. Faz o avanço. Faz o avanço. Aí. Merda. Eu já ia perguntar cadê o sangramento. Droga. Ele vai vir aqui de trás, né? Dava pra ter matado antes dele subir. Cadê ele, velho? Até hoje eu não aprendi. Vamos lá. Dá. Não morreu, não. Calma aí. Ai, merda. Ixi. Liga um tchau pro Radan. Oh. Oh, morreu não. Agora morreu. Sinistro, velho. Se tivesse pegado mais um bleed ali na primeira fase, o bicho tinha sumido. Tá ficando grosso. O dano tá ficando grosso e vai melhorar muito. 40 de arcano. Não vou mais mexer no arcano. Acho que tá bom demais aqui. Eu poderia ir pra No... Eu vou logo em Nocron buscar a lâmina pra colocar o culto na arma. E aí eu volto pra alto-esplatô. Oh, vamos lutar contra o mímico. Trocação honesta. Eu acho que a lágrima covarde vai ficar spamando a cinza de guerra da Redúvia. Veremos se ela tem coragem. Morra! Trocação justa. Vai! Ele tem mais HP. Eu ia até o final, velho. Vem cá, vem. Olha, covarde. Toma. Ah, não pegou, não. Caralho. Tomei. Aí eu tomei. Com essa cinza de guerra da Redúvia é muito filha da puta, velho. Eu não vou usar a cinza de guerra, não. Viu, seu covarde. Eu não sou covarde como você, como sua mãe. Isso, tomei. Ixi. Tomei. Ok. Ih, acabou, né, filho? Então toma. Caralho. Morreu de veneno. Pô, nem vi que ele ia morrer, velho. Que é isso, Geraldão? Mandou essa declaração ao vivasso? Logo você é um homem de família. Um homem que tinha esposa e filhos. Vamos pegar a lâmina finalmente. E vai colocar oculto nas armas. Toma. Não fica rolando aí, filho da puta. Tem coisa mais chata do que lutar contra NPC não, bicho. Tá maluco. Eita, olha, tá vindo atrás, ó. Beleza. Nem adianta eu ir pra frente. Eu não falei com a Rani ainda. Não vai dar pra fazer nada. Vamos voltar pra matar o São Paulino. E depois eu vaso daqui. Porque eu não vou fazer as gárgulas agora não, velho. Posso colocar oculto. Será que vale a pena? Eu vou ganhar mais dano físico. Ah, mas aí eu perco o veneno, né? Que é o motivo da cinza de guerra. Ah, por enquanto deixa assim. Só que o São Paulino é bom colocar sagrado, né? Mas eu não tenho um pingo de fé. Complicado. Vou colocar o oculto mesmo. Caralho, que jogo bom. Olha isso! Pois é, e os caras falam de Dark Souls 2 aí, né? Mais uma prova. Que Dark Souls 2 é muito melhor. Venha, São Paulino. Eu deveria ter colocado a lâmina de pedra na faquinha do oculto. Depois eu ajeito. Cara, São Paulino é muito chato, né, velho? Caralho. Caralho. Ó, louco. Tomei um cois do São Paulino, velho. Merda. Um, dois. Sangrou. Sai da dano. Morra. Assim, hein, São Paulino, velho? Estranho o São Paulino ser tão fácil, porque você só consegue chegar nele depois do Radan. Agora que eu tenho minha lâmina, podemos ir pra autosplatô. Boa, finalmente. Eu vou começar a upar o quê agora destes três, hein, cara? Pera aí. Calma aí, calma aí. Eu acho que eu não vou pra autosplatô agora, não, velho. Acho que eu vou sofrer lá nas gárgulas. Porque se eu sofrer nas gárgulas e passar, eu consigo ir pro Lago da Podridão, pegar a adaga que aplica podridão. E aí é Pog. Aí é Pog. Aí é bom. Aí é muito bom. O foda vai ser matar aquelas vagabundas. Subir de nível. Vem, é pior chefe do jogo. É, meu dano tá meio merda, mas... Vamos lá. É, esse dano aqui tá meio lastimável, viu? Tá melhorando, tá melhorando. Droga. Cara, como é que eu rolei cedo, velho? Droga. Ai, como é chata essa luta, velho. Onda de choque nesse ataque. Merda. Agora que a luta fica boa, hein? Ai, cara. O cara já tá aqui, pô. Que isso, velho. Ele nasce lá na casa do caralho e já tá aqui. Agora as duas atacam ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, velho. O cara tem que chegar aqui muito... Muito overpower, viu, bicho? Porra, fica cuspindo de um lado e do outro. Vamos fazer a Loreta Gasparzinha aqui rapidinho. Vamos ver o combo aqui, se tira muita vida dela. É, tá bom até o dano. Droga. Ixi, ainda tem mais... Eu nem vi que ainda tinha... Negócio na cabeça dela. Morra. É, se o chefe fica parado, o dano é seco. Difícil é o bicho ficar parado. Toma aqui. Ok. Lágrima imitadora. Nócron. Cara, qual é a graça? Eu pego o negócio da Running. Eu acho que é essa. Na minha época, o Radan era o boss mais difícil. É, eu tô querendo chegar logo no Radan. Porque eu tô com a impressão que o nerf, pra quem tá assistindo... É muito mais óbvio do que pra quem tá jogando. Eu tô com essa impressão. Mas eu não sei, porque eu ainda não joguei contra o Radan nerfado. Mas quando eu chegar lá, eu falo pra vocês. Peraí, a Running agora foi pra outra torre lá? Bom, terei que matar o pastel, né, cara? Cheguei até aqui, agora eu tenho que matar o pastel pra prosseguir. Valeu, Maffinson. Salve, Maffinson. O segredo é colocar no telão da empresa. Na sua sala aí, não sei como é. Bota uma televisão de 50 polegadas, bota a live no talo. E diz, quem manda aqui sou eu, todo mundo vai assistir a live agora. Olha aí, ó. Tem que ser assim, viu? O patrão gosta quando você demonstra proatividade. Se você fizer isso, você vai ser promovido. Garanto, garanto, garanto. Tem erro, não. Promovido a cliente? Não, vai ser promovido a chefe. Vem. Toma. Só no backstab. Sou um ladrão. Toma. Merda. Errou. Não se cura, não. Ladrão. Pera aí. Toma. Ai. Merda. Bicho é muito forte. Cara, olha o dano desse bicho, velho. Bora, pula. Meu bleed tá... Demorando muito a procar, pô. O que é que tá acontecendo, hein? Eu tô full arcano? Eu tô full arcano. Sangra! É o Thorfin contra o Guts aqui, ó. Mamou. Boa. Agora sangrou. Tá vivo! Que susto, boy. Que susto, boy. Não faz isso não, cara. Vambora. Porra, vai tomar no cu desse lobo, velho. Pera aí, galera. Momento... Vamos analisar o mapa do Erdering... Somber. 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 Vamos pegar aqui todas essas sombers. Já é aqui, ó. Pedra? Não, não. É ali. Somber 8. Vou ficar forte pra caralho. Ok. Pedra 7. Ô, desgraça! Boa. Vamos lá. Somber 9. Vou matar esse cara aqui só pra rir, velho. Só pra rir. Ele tô no backstab não, né? Droga. Ui. Droga. Quase que ele me pegou agora. Ixi, morri. Ai, me derrubou! Eu já tava... Eu já tava morto, bicho. Precisava humilhar não, né? Ah, eu preciso pegar a adaga de podridão. Vamos lá buscar ela. Puta que pariu. Eu vou ter que matar essas baratinhas tudinhas, velho. Vamos no stealth. Puta que pariu. Ela me viu. Cara, eu não queria. Eu queria ir no stealth. Não dá não, velho. Ah, não pegou o backstab. Meu Deus, vou morrer. Cara. Eita, caralho. Morri. Eu vou no stealth agora. Ah, bicho. Vai tomar nu. Eu cansei dessas baratas, velho. Vambora. Ferrão de escorpião. Vamos upar o ferrão. Eu posso fazer uma build agora de podridão e veneno. A bola. Puta que pariu. Como é que eu vou matar essa bola com uma adaga? Fudeu. Será que sangra? Puta que pariu. Fudeu muito. Fudeu. 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 Pera aí. Meu Deus do céu, velho. Essa é definitivamente a luta mais difícil dessa run. Meu Deus do céu. Ok. Easy. Era pra essa bola sangrar, né? Mas. Ok. Ah, eu pensava que tinha uma somber aqui também. Agora, eu posso colocar as duas adagas no nível 9. Vai ficar muito forte, velho. Botar pra atorar aqui. Então, vamos assim, né? Redúvia e ferrão de escorpião. 9. Eu tô na dúvida se eu coloco a Redúvia também. Vou colocar a Redúvia mesmo, né? Vambora. Caralho, agora eu tô forte pra cacete, velho. Agora o Thorfin tá completamente bombado, viu? Tomou o Whey da Growth. Tomou o Whey da Growth de 1kg. Vou colocar isso aqui pra quebrar a postura, ó. Esse negócio aqui é muito bom pra quebrar a postura dos bonecos. E aí eu posso colocar Podridão, Veneno, Bleed, Frost e Quebra de Postura. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar, né? E ainda eu posso trocar a adaga que funciona, ó. Essas faquinhas. Será que eu consigo conjurar esse negócio agora? Pera aí. Ué, o pastel tá bugado. Beleza. Puta, que pariu, velho. Cagou meu plano. Acabou tudo agora. Beleza. Merda. Ei. Porra. Cara. Luta. Luta tá feia. Tá horrorosa essa luta. Meu Deus do céu, velho. Acho que eu vou... Acho que eu vou cometer aqui. Merda. Ei. Boa. Vai morrer agora. Ele não tomou podridão, não, velho. Quase que ele foi de base, viu? Não, acho que ele não tomou podridão, não. Se ele tomasse, ele teria tomado ali naquele combo. Uh, cara, esqueci de... Caralho. Ah, o hit run. Vamos lá. Desgraça. É, galera. Todos os hits aqui eu vou tomar, vem. Bate. Bate, que eu gosto de apanhar, vem. Toma. Ih, tomei. Ih, acho que eu vou morrer, viu? Caralho. Calma. Calma, não me mate agora, não. Acabou minha vida, hein? Com emoção, galera. Com emoção. Com emoção. Ih, tomei. Ok. Não! Droga. Ih, comecei a rolar errado. Meu Deus. Ó, louco. Profissional, hein? Vambora. Essa luta foi muito feia, viu? Bicho, puta que pariu. Cara, a build tá boa, mas eu jogando com ela tá meio esquisito. Vamos upar a destreza. Eu preciso de outra adaga aqui que aplica bleed, velho. Eu vou usar a misericórdia mesmo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ter a misericórdia com essa cinza de guerra aqui. E aplicando frio. A faquinha vai aplicar veneno e sangue. Então a gente consegue, olha só. Olha o que é que dá pra fazer agora, hein? Podemos aplicar sangramento, podridão, veneno, frost. E ainda temos um dano na postura alto da cinza de guerra. Caralho. Vai ficar sinistro o negócio. Agora é só encaixar isso tudo na luta. Não sei se eu matei esse dragão. Acho que eu vou matar esse dragão aqui. Só pra rir. Bora, filho. É foda. É foda. Toma. Vem a cabeça. Pô, ainda não quebrou a postura dele, velho. Tá difícil. Tá muito difícil. Morreu agora. Se fodeu. Esse aqui se fodeu. Pô, mano. Tá maluco, doido. DPS sinistro. Vambora. Vamos upar destreza. Pô, mais arcana, hein? Deixa eu ver assim. Eu vou cair! Eu acho que eu errei o pulo, velho. Vou pegar aqui o talismã. Olha meu dano, velho. Olha esse dano. Tá maluco, Neng. Tá maluco. E ainda eu usei a adaga errada aqui, viu? Eu deveria ter colocado full bleed. Mas tudo bem. Vou pegar esse talismã aqui. Cara, a quest da milicente. Pera aí, pera aí. Vamos fazer a quest da milicente agora, viu? Ganhei um talismã que aumenta destreza aqui. Pera aí, pera aí. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Nossa! Vai ficar muito forte. Eu vou colocar a quebra de postura. Nossa senhora, velho. Merda. Caralho, velho. Pera aí. Joguei um pouco mal. Colei errado, como sempre. Agora ele tá morto. Nem fudendo, velho. Ah, eu tô achando que aquela cinzazinha tomou o nerf, pô. Era pra esse bicho ter morrido. Ah, mano. Funcionou não, cara. Essa cinza de guerra da Redúvia é muito boa, porém... O tempo de lançamento dela não vale a pena, cara. O tempo que eu demoro pra atacar ela é o tempo que eu dou três ataques com o Power Stance de adaga. Not stonks, not stonks. Vamos lá. Ai, eu não entreguei a prótese, pô. Não peguei a prótese, cara. Puta, eu tenho que dar a prótese pra milicenta, né? Pera aí. Vamos lá. Pô, que trabalho, bicho, pra pegar esse talismã dela, velho. Cara, eu já tô aqui. Eu acho que eu vou matar o chefe dessa área. Vamos fazer uma visitinha àquele safado. Vem, filho. Ok. Nossa 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 Tomou tudo, Elmer Um pobre coitado, viu, cara Nem clicou, cara Tá maluco, Thor? Vai com calma, filho Cadê o papinho de não ter inimigos? Eu não tenho inimigos O que é isso, Lobo Mau? Opa, destreza, vamos lá Vamos fazer a quest da milicência Agora meu dano vai melhorar, viu Agora meu dano vai melhorar Por enquanto meu dano tá, né Mais ou menos Depois vai ficar bom, viu A run do Thor se baseia em quê? Eu vejo o cara, o cara se diz meu inimigo Aí eu digo pra ele Cara, você não é meu inimigo Vocês não são meus inimigos Aí ele diz Não, eu sou seu inimigo sim Aí ele diz Não, eu sou seu inimigo Aí eu digo pra ele Você não é meu inimigo E aí eu mato o cara E o cara não consegue mais falar nada E eu digo Pronto, agora estamos em paz Agora estamos em paz Né, não temos mais o que discutir Acabou Eu te dou uma prótese, gatinha Você é minha aliada, gatinha Vamos fazer dois meninos Um ruivo e um galego Vamos procurar ela Ver se ela quer fazer filho com a gente Sem pressão, sem pressão, tá Ó, Milicenta Eu vim aqui Vamos lá Fazer dois meninos agora ao vivo Não vai fazer não? Por que você não quer fazer filhos comigo? Dois filhos lindos Vem Ó o movimento Olha o movimento do Thorfin, ó Ó, ó Tu vai resistir a esse gingado Esse molejo Tu vai tancar esse molejo, Milicenta Tá maluca, Neng? Ah, não quer não, né Então eu vou te deixar em paz, tá? Então foma, vagabunda! Toma Na próxima você aceita, viu? Não tem como resistir a isso aqui não, cara Eu vou colocar elixir de regeneração de estamina Vou remover o talismã de tartaruga Pra colocar o da Milicenta E agora tá perfeita a build, hein Ele não toma bleed Então tem que ser assim, essa run, essa luta Podridão e veneno Merda Talismã que aumenta o dano quando ocorre veneno Pera aí, pô Deixa eu falar aqui com a galera do chato Porra Talismã que aumenta o dano, cara Quando ocorre podridão ou veneno Vou pegar Ok Droga, velho Essa arena é muito desfavorável Desfavorável Ok Opa, que sentada, violenta Ai A Milicente não fez isso comigo Vem Podem Porra Me explica aqui Olha esse cachorro, velho Tá meio feio Morri Não, eu mereci Eu mereci, assim Eu mereci ter morrido Dez minutos atrás Agora eu vou cobrar, tá Cobrança Total Agora Nem veneno Ele tá tomando Ok Toma veneno agora, bicho Depois de 37 horas, cara Esquisito, velho Que resistência da porra Que ele tá Ok Essa rolada ficou bugada Tomou podridão agora Se fodeu Agora ele se fodeu Merda Nossa Se eu tomo isso aí Vai morrer Vai morrer envenenado Pra deixar de ser otário Ah Eu devia ter confiado Ia se ficar bonito Eu devia ter confiado Esse final aí Ok Cara, eu acho que eu vou tirar O veneno Eu vou tirar o veneno Dessa adaga Porque esse veneno Tá fraquíssimo A podridão pelo menos Arranca uma vida boa Dos caras Mas o veneno É meio baixo Vamos ver o que eu coloco aqui Pode ser a lâmina de pedra, né Pô, vai ficar bom, viu Vem aqui, filho Cara Tem dois menorzinhos aqui, velho Por isso que você tem que matar Por isso que você tem que matar Os menores, velho Olha isso Ok Pega esse negócio aqui Esse negócio aqui Não, vem tranquilo Não vem assim, não Vem tranquilo Olha pra você que dá pra desviar pulando Sai Não dá não, viu Droga Bota a cobra Bota a cobra pra fora Vai Ele não bota a cobra pra fora, velho Então toma Não, o range da Redluvia É um negócio ridículo, velho Ok, vamos lá Cara, esse range Tá muito pequeno, pô Nerfaram essa bosta, foi? Esqueci de colocar a lâmina de pedra, ó Merda Esse ataque dele é muito chato, velho Calma aí, filhão Ele toma parry Sangra Na hora que eu ataque, porra Aí Mamou Vambora Espada grande do Lorde Ok Vou colocar Misericórdia no 12 Veja bem Eu posso colocar essa faca aqui No nível 16 Eu vou focar na faca mesmo Depois eu upa a Misericórdia mais Vamos buscar o talismã Que aumenta o dano Quando ocorre podridão Nas redondezas, né Bom, vamos pegar aqui o talismã De exultação do companheiro É do companheiro, né Não comprei a lanterna ainda, cara O lampião Pera aí, deixa eu comprar Ah, cara Se eu for comprar agora Aí eu vou ter que cavalgar tudo de novo Aqui pra caverna Então, pera aí, viu Eu vou de tocha, por enquanto Calmou, calmou Cara, eu tô no lugar errado, bicho Puta que pariu Eu me fudi agora, velho Agora eu me fudi Toma Caralho, velho Tomei e foi tudo aqui O dano tá bom, hein O dano tá bom Vambora Ai Vou morrer Eu morri pro... Eu morri pro peido, velho Eu morri pro... Pro peido da colina Vamos lá Vamos matar o... Pocotó Deixa eu dar uma olhada aqui na build Pera aí, galera Vai ser bleed e... Podridão, tá Ao invés de oculto Eu vou colocar sangue Beleza, essa é a build Essa é a build, tá Perfeito Eu tenho um plano Vamos começar... Vamos pegar ele por trás Vamos pegar esse bicho por trás Toma O dano tá bom, hein E aí eu fui ambicioso Não tomou podridão ainda, pô Tá foda Tomou agora E aí, gostou? Gostaram desse DPS absurdo Vem cá, vem Droga Morri Gostaram da lapada Desse filho de uma puta Absurda Droga Ah, eu precisaria Deu tacar o raio na minha cabeça Mamou Morreu no meio do combo Cara, ele morreu de infarto, velho O cavaleiro morreu de infarto, cara Ele foi fazer o super combo dele E não tancou o peso da arma Infartou o bichinho F E agora eu vou upar o quê, hein Mais destreza Mais destreza, né Vamos tentar fechar a destreza no 40 logo Depois a gente volta a upar outras coisas Se eu for full bleed no Morgoth Eu acho que ele some Como esse bicho não sangra Vamos mudar aqui, né Fogo e podridão Nesse covarde Ah, tava muito perto Caralho, doido Que dano da porra Ele me bateu no chão Covarde Foda Ele subiu Ele subiu Ele subiu num carrinho ali, velho É isso, boy Desça daí, corno Desça daí, seu corno Desceu Vambora Runa do Lorde Ó, lá vem, ó Cala a boca Vamos lá Passo ágil Eu queria o passo do cão de caça Hum, eu deveria ter colocado nessa adaguinha aqui, velho Calma aí, cachorrão Que porra Não, não é possível, pô O passo ágil é muito broxa, velho O passo ágil é muito broxa Pô, que skill ruim, cara Pronto, passo do cão de caça agora Agora temos um passo que vai longe Agora a luta mais difícil do jogo Capra Demon da Deep Web Vamos pro full bleed Venham, cachorros Pronto Acabou a luta Merda, não acabou não Não acabou não Não acabou não Pera Ixi, trocação honesta Não Eu não tenho vida não pra fazer a trocação completa Passo Exultação do Lorde de Sangue Agora o nosso dano vai entrar com força Total, viu Uma pena que a primeira luta que a gente vai ter agora É o Godfrey Gasparzinho E ele não toma bleed Triste Muito triste, muito triste Mas tudo bem Ah, vou upar o que agora, hein Destreza Acho que não É, destreza mesmo Vamos lá Ah, full dano de raio essa luta Pera, eu vou pegar a lâmina de imbuir raio na arma Tenho um plano, tá? Se liga no plano, ó O que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar dano de relâmpago nessa daqui Com corte de relâmpago E essa daqui vai ficar com a lâmina de pedra de relâmpago Agora, ó O que é que a gente pode fazer? Ó, pedra Relâmpago Temos dois buffs Sinistro, hein E isso me lembrou Que eu não Peguei As lágrimas que aumentam O dano de atributo Vamos lá pegar Pô, poderia matar o Mog agora, véi Mas se eu matar ele Eu vou ganhar tanta runa Eu vou fazer o seguinte Eu vou matar o Morgoth Já que eu tô preso ali em altos platôs Em teoria E depois Eu posso ir lá no Mog Só pra rir Venha Tem que me afastar um pouquinho mais Ai Você vai morrer agora Droga, cara Agora eu vou morrer Tá vendo aí, ó Eu fui rir Parece que eu tomei Tá vivo Tá maluco, Neng Pegamos as lágrimas Podemos voltar Eu vou logo fazer a quest do Mog aqui Rapidinho Rapidinho, rapidinho, rapidinho Obrigado Tchau, tchau Tá, vamos matar o Morgoth Depois eu vou lá no Mog Vamos matar os irmões Os irmões Ao mesmo tempo Vem aqui Vem, Godfrey Joga o machado Joga o machado Joga o machado Joga o machado Isso Porra Porra Tomei o Stagger ainda Ei O dano tá seco, hein Vambora Vambora Merda 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 Droga Ele vai fazer as faquinhas Pô, aqui eu perdi um timing bom, viu Eu tô achando Eu tô achando que nerfaram esse negócio Droga Droga Pouco dano Pouco dano Pouco dano, graças a Deus Pouco dano, graças a Deus Vambora Cara Nerfaram esse negócio aqui Pô, no meu tempo Se eu usava isso aí duas vezes Quebrava a postura de praticamente qualquer chefe Tá maluco? Mais destreza E aí, galera Eu vou logo no Mog E eu vou no Gigante de Fogo, hein Se eu for no Gigante de Fogo O bom é que eu vou conseguir Upar a minha faca Pro nível 22 Uru, 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 uru Cara, eu tenho que fazer o Leech Dragon Fort Saks Eu esqueci dele completamente, véi Ai, morri Vamos lá Redúvia Nível máximo Upar esse aqui também Vamos lá Assim que eu meter podridão nele A gente troca pra outra lâmina Venha, Mog Aliás Eu vou é full bleed desde o começo, véi Se for pra fase 2 Aí eu tento Toca a podridão Vem Meu DPS tá tão sinistro Que talvez a luta acabe na fase 1 Merda Eu só saí clicando, véi Ah, não deu não Se eu tivesse quebrado a postura dele Ok Que dano Cara, para de bater, Thorfinn O cara não para de bater não, véi Calma Calma, Thorfinn Que raiva é essa, véi Merda Merda Para de bater, véi Eu vou clicar devagarzinho agora Thorfinn tá muito bravo, pô Que isso? Que isso, Lobo Mau Morreu Cara, foi deletado, véi Não tem como, pô A build aqui já tá no jeito Agora é só deletar geral, véi Coitado Caralho Dá pra upar muito Eu tô pensando em colocar logo Minha vitalidade no 40 Porque aí eu não vou mais precisar Me preocupar com vitalidade Nem tão cedo Mas eu também queria mais dano, né Só pra rir Vamos assim, vamos assim Pronto Meio termo Pra geral Esqueci de pegar a faca Dos assassinos, cara Pera aí, pera aí, pera aí Eu vou voltar e pegar aqui Esqueci completamente Cara, ativei o talismã do bleed Matando um bode, véi Vai, vai, corre, corre, corre Vai acabar Acabou, véi Pera aí, deixa eu matar outro bode Matar um esquilo desse Boa, ativou o talismã, ó Droga Acabou minha estamina Ah, filho da Merda Morra Ok Acabou Acabou Droga Morra Luta horrível Não é possível, velho Não é possível Assassino Tá maluco, Neng? Ok Posso colocar no nível 8 Essa adaga Vamos colocar Ah, eu não tenho fé, velho 18 de fé, cara Bom, galera Eu acho que é F, viu Eu vou upar, vai Eu vou colocar fé no 18 Mas eu só vou upar a faca mesmo Depois que eu tiver 18 de fé Preciso pegar a lágrima Que aumenta o dano Com ataques consecutivos, hein Vamos upar as adagas Cara, eu tô achando que eu vou Maximizar a misericórdia logo E agora, hein Misericórdia Ou a faca Eu vou upar logo a misericórdia, velho A faca eu vou deixar pra depois Beleza Eu vou logo no Nial Depois eu vou no Gigante de Fogo Oxe, esse TP Completamente bugado, velho Puta, fodeu agora Morri Calma aí, galera Calma aí Droga Vou pegar aqui a graça Pronto Rolei pra morte Filha da puta, velho Eu preciso matar as invocações primeiro Certo? Então eu vou colocar o oculto Oculto pra matar as invocações Do Nial E depois Pra matar o Nial em si Full bleed Full bleed Droga Isso aqui é matadinho lapada só Ok Morreu no combo Cola aqui Cola aqui Cola aqui, boy Cola aqui Cola aqui Cola Cola, menor Venha Vai brincadeira, velho Cara Que raiva, velho Pula 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 Finalmente Demora da porra, velho Venha Merda É Vai ser muito difícil de eu acertar o parry Droga Mas eu vou tentar, velho Eu vou tentar Eu vou tentar Vão lá Merda Amor Vem cá Vem Eu mosquei ali atrás Eu troquei pra adaga do escorpião Uff Ai, morreu Pô, eu achei que ele ia sangrar, velho Morri, velho Eu achei que ele ia sangrar, cara Tem nada, não Ah, não tem como dar o contra-ataque Bater E ainda dar o contra-ataque Mamou, hein Será que dá pra eu matar a Malenia no parry? Caralho, eu vou tentar, velho Eu vou tentar matar ela no parry da adaga Bora pro gigantão Cara, eu acho que eu não vou upar fé, não, velho Eu vou upar mais vitalidade e fortitude Vou colocar fortitude por enquanto Depois eu upo mais vitalidade Maravilhoso A build tá maravilhosa Gigante de fogo vai mamar O foda é que eu não vou conseguir Eu não tenho range pra acertar a ferida da perna dele Só se eu ficar pulando Deveria ter colocado a lâmina de pedra na faquinha Eu vou matar ela assim mesmo Morra Boa Droga Vai sangrar Ele vai sangrar de novo Amor Amor Tá maluco, velho Botou o olho na minha frente Mamou Faltou só um pé de galinha agora, hein Vamos upar o quê? Eu vou upar HP agora Fechar 40 E aí eu paro Vamos matar o gordo e o magro Já sangrou, viu, bebê? Um pequeno combo e o gordo sangrou, viu? Que nem um porco Caralho Merda Morri Eu achei que o magro ainda tava longe Mama aqui Mama aqui, cadela Ui Pera aí, pô Nossa Quase que eu morri, velho Eu errei do cara Pera aí Pera aí Que isso aqui é mais Casca grossa Merda Morri Quase Mamou Os caras Os caras tão sumindo Por que que os caras tão sumindo, galera? Merda Merda Merda, eu fui Eu ziquei Eu ziquei, velho Mamou aqui, viu? Mamou aqui, viu? Calma, Thor Morri Não tá pressadinho, viu, bicho? Vou colocar misericórdia logo no máximo E eu tenho que jogar, cara Quando eu jogo com parry Eu tenho que colocar misericórdia na mão principal Porque o contra-ataque da misericórdia é muito bom E eu vou ter que pegar o talismã do contra-ataque, cara Primeiro eu vou no place do sexo, né? Depois eu vou no maliqueto Vamos upar aqui Nível máximo Nível máximo Muito bom, viu? Pera aí Perdi o timing Perdi o timing total da luta agora Tem que colocar mais uma névoa aí nele Droga Tô só gastando mana aqui Beleza Pegou o Frost Pegou o Frost Bate no rabo O que é isso? O que é isso? Pareu Que certo eu criei Uh, sangrou, hein? Vambora Turo Olha o Frost dele ali voando Ok Ok Será que já resetou o Frost dele? Acho que já, né? Ih, não vai ter espaço não aqui Eu vou tomar o dano Não, vou não Pô, DPS tá um absurdo, viu? Ah, agora vai ser o raio laser E a morte dele Mamo Pô, pô, pô Vambora Coitado Esse macetezinho do raio laser dele Acaba com a luta, véi Vamo lá Opa, 18 de fé, vai Pronto Eu preciso de mais destreza Misericórdia na segunda mão Redúvia na primeira Morra cavalo Vamo matar esse cavalo, véi Ei, pera aí, pô Tava só brincando O cara tá jogando sério Morra Morra Pô, mano Não sei como é que eu não tomei isso aí Caguei agora Morra Morra Pô, mano Não é possível, pô Morreu Morra Morra Vem Merda Porra, eu dei dois ataques, bicho Só saiu um Por que A hitbox É, eu acho que na verdade Não é que saiu um Saiu outro ataque Mas não pegou nele Merda Ai Um bleedzinho Só pra rir Droga Tomou O foda é que Vários ataques Não estão encaixando nele, bicho Por conta da hitbox Desse cachorro Olha Ó, tá de brincadeira, véi Cara Não é possível, velho Oi Droga Calma, malinquete Ó, a maior dificuldade da luta é a hitbox Quando você não tem range Tipo, você tá de arma corpo a corpo Ou de adaguinha, né Olha a vida do lazarento Diga se é mole Peraí, eu tenho um plano Ai, crocodilo Vamos lá Nem tremi Ok Tô chegando em 18 de fé, hein Daqui a pouquinho Agora é o Maguinho Safado Será que eu começo dando um backstab nele? Normalmente quando eu dou backstab no começo A luta não termina bem Mas eu vou meter um backstab aqui Esqueci de usar a lâmina de pedra no maliquete, ó Toma Cala a boca Ele não toma Stagger Puta que pariu Pro cantinho da parede Foi pro cantinho da parede Tu vacilou, velho Tu vacilou, viu Tu tinha chances altas de ganhar Ó o molejo Ó o molejo do Thor Ó o molejo do garoto Ó, ó É, esse aqui ele desafia aquela velha frase de morto não fala Esse é um morto que fala muito Uma luta boa, finalmente Eu vou pegar logo a lágrima de ataques consecutivos Que é pra gente extrair o potencial máximo da build, tá? Pô, o chefe mais difícil até agora foi o Mímico, né? Toma Caralho, doido Que dano Morra Muito dano, hein Cadê a lágrima? Boa Pegamos a lágrima Que aumenta o dano com ataques consecutivos Venha Agora é uma luta boa Ok Ok Eu vi um esquiva desse negócio aí Muito sinistra Mas eu não vou tentar agora não, velho Vou tentar depois Pô Esse hit foi desnecessário, viu Vamos lá Mentira Mentira, pô Eu tava atrás do Cara Eu tava atrás do cara, pô Pelo amor de Deus, velho Ah, cara É sério, pô Não faz... Não, velho Ah, aí eu rolei tarde Pô, desanimei, viu Cara Deu da puta Ladrão 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 Ladrão, cara Tudo bom Calma Boa Uma bela luta, viu Pô, interessante, cara Eu não sabia que dava pra sair daquele ataque dele Colado nele 18 Vou cair em 20 Pronto Não se fala mais em fé nessa live Com todo respeito aos cristãos aí do chat Vamos lá Vou duplicar Lâmina de pedra e só Por enquanto Cadê a lâmina de pedra? Boa Eu acho que eu vou conseguir dar muito dano No Radagon e na Elden Besta Vamos ver Vamos upar Essa faca Como é o nome dela, pô? Lâmina das facas negras? Facas negras Vamos colocar ela no nível máximo Vamos upar aqui a Faquinha Eu vou upar essa outra faquinha ali Pera aí Deixa eu ajeitar aqui minha build 162 mais 196 Nossa, é muito melhor a faca Mesmo com bleed é muito melhor Então vamos com a faca mesmo Upei essa adaga Pô, essa adaga é muito ruim, viu Cara, essa adaga é um lixo Lixo, 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 lixo Dando seco agora Tá muito bom, não Esperava mais Tá, tá bom sim, galera Tá bom sim 3k de dano e um combo É bom Merda Eu acho que tá bom, véi Bolei cedo, ó Que vacilo Tá bom, vai 3k de dano tá bom, né Ok Calma, Thor Calma, Thor Eu acho que o Thor Tá nervoso Merda Merda Rolei errado Caralho Morri Nossa Foi por pouco agora, véi Vamos lá Droga Qual a direção Que o cara corre Pra sair desse Fatiou a Elden besta, velho Tá maluco, velho Calma, Thor O bicho é muito violento, cara Foi rápido pra caralho, velho O DPS é muito alto Vamos upar aqui o quê? Vamos fechar o arcano em 50 Vamos tentar fechar a fortitude em 30 Bom, do jogo base Só falta a Malenya, né Vamos buscar aquela safada Vou colocar mais um de fortitude Quando eu aplicar veneno Vai ser assim Eu vou aplicar veneno Aí eu posso trocar pra Reduvia Quando eu aplicar podridão Aí eu posso trocar pra Misericórdia É isso Vambora Perfeito Só falta funcionar o plano agora Venha, Loretinha Ok Tomou veneno Ok Não sei se tomou podridão, não Mas eu acho que ela morreu Vamos lá Aí foi uma coisa que eu poderia ter Ok Merda Ok Tomou Oh Oh Waterfall 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 Merda Toma Ela não toma Stagger não Mesmo com o combo, velho Droga Safada, velho Eu vou esperar ela bater, vem Bate Não, assim não Se deita Cachorra Cachorra Tá maluco É É o Parigod Não tem jeito Não tem jeito, cara Não tem jeito, velho Não tem jeito Cara, não é possível, velho Agora tem que me curar Toma Vagabunda Um homem olha para o abismo Mas não sente medo É a Malenia que sente medo Do homem Toma Merda É o Torfin, galera É o Torfin, galera Mamou, viu, cara Mamou Acho que eu vou para a Destreza Beleza, vamos embora DLC agora DLC vai ser fácil Acho que não, viu Nem vai ser fácil Nem difícil Acho que vai ser Que boa Matar o capoeirista Daqui Aquele maldito Esse bicho é chato, viu Caiu Vamos lá Seguinte No leão Nós deveríamos usar fogo Porque ele é fraco Contra fogo Mas eu não tenho fé E eu não tenho força Então Eu vou de bleed mesmo Vamos full bleed Nessa luta Passa do cão de caça Vai dar para desviar De algumas skills dele Que são meio 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 complicadas De sair Ok O que é que eu up, hein Qual a Destreza No 40 Aí eu paro Lâmina de pedra Agora eu tenho Passa do cão de caça Vambora De primeira, viu Ok Droga Minha defesa Tá um pouco Baixa, cara Não sei se é porque Eu tirei Todas as defesas Que eu tinha Mas o bleed Tá entrando, hein Droga Droga Ok Porra Deixa eu me curar Ok Toma Foda São esses raios Agora, bicho É foda Não consigo nem Enxergar nada Do que tá Acontecendo Nessa luta Eu vou esperar ele Sair dessa fase Olha isso Pronto A DG Ela é chata Pra caralho Mas é melhor Do que essa bosta Droga Ok Venha, leão Morra Bora Mais um bleedzinho Ok Droga Ok Tudo sob controle Sangre Caralho Como é que Pera aí Calma Ok Agora Sem vida Ninguém tem vida É a pior fase dele Dibrado Dibrado Ui Ok Calma Agora De novo Raio A foque Velho Meu Deus do céu Tá emendando tudo Agora Calma Calma Ele tá emendando tudo Ok Morra Droga Merda Foda-se Olha aqui Cara O bleed tá entrando É gostoso Viu Nossa Mas tá entrando Muito Velho Tá maluco Pronto Mais um ponto De destreza Tá ótimo Aqui Relaninha Agora Vou colocar mais um pontinho De fortitude Pra ver se eu consigo Equipar Aquela adaga Das Pacas negras Vai ter Parry Na relana Vamos colocar o parry Vamos matar ela no parry Não somente parry Mas vamos focar Em meter muitos parrys nela Pô Seria bom eu pegar logo A adaga do parry Aqui da DLC Né Pra matar ela no parry Cara Eu vou fazer isso Velho Eu vou Eu vou pegar a adaga do parry Aqui da DLC Aí eu volto aqui Pra matar ela no parry Né Fica mais gostoso assim Vocês acham mais gostoso Dessa forma Vamos matar o hipopótamo aqui Vamos focar em Vamos focar em bleed Tá Pô Venha Caralho Calma Tô só aquecendo Tô só aquecendo Ok Ok Beleza Pulei cedo pra caralho Eu não sei porque Que eu pulei tão cedo Velho Beleza Ué Essa mordida dele Eu não vi não Ok Calmo O bleed tá entrando Gostoso Viu Merda Ok Pô O hipopótamo Gostosinho Matéria no bleed Viu Vem cá Vem Vem safado Beleza Caralho Eu sempre rolo errado Na rolada dele Cara Eu não consigo conterar A rolada dele Com outra rolada É foda Pô Tá de brincadeira Vé Foi porque eu falei Que tava bom A luta Pera aí Não é possível Pô Tem jogo Tem jogo Uh Uh Morra Facinho 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 Tá maluco Vambora Vambora Subi de nível Mais um de fortitude Vambora Ih O cara tá bravo Viu O corno tá bravo Tô falando que o corno tá bravo Cara Cara que costinha desgraça Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai ficar assim não Deixa eu cobrar ele aqui O que é isso O que é isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o dano desse cara Por que esse cara dá tanto dano Meu Deus Olha o tanto de boneco Porra Pera aí Pera aí Pera aí Morra Morra Derrubou teu amigo Pô Traidor Cara Derrubou o amiguinho dele Merda Droga Meu Deus do céu Não cai não Pera aí Esse cara tá puto Não é possível Morra É Fica olhando pra janela Matar logo esse Agora tu vai Agora tu vai de base Pera aí Pera aí Um minuto Ok Obrigado Gauch Men Gauch A arma dos gaúchos É isso mesmo Vamos jogar com a arma dos gaúchos Aqui Vamos upá-la E vambora Fortalecer a arma Ok Parry na relana Deus do parry Se liga só Eita caralho Pera aí Pera aí Pô Ei Por que que não pegou Pera aí galera Tô aquecendo Tô aquecendo ainda Pera aí Ok Merda Cara Cara se eu tivesse colado Nela Tinha pego Eu fiquei travado Nessa porra Desse negócio aí Tô aquecendo Tô aquecendo Tô aquecendo Tô aquecendo Vamos lá Toma Mama Mama Aqui Vai Uh Ué Não tem power stance Ah não 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 tem power stance Pô Não galera Eu vou resetar Não tem power stance Essa porra Dessa adaga Tá de brincadeira Véi Ah Não 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 Tá de brincadeira Era pra eu ter testado Antes né Tô tentando fazer Power stance Das adagas Não Perdeu Gaúcho Arma do gaúcho Igual a lixo Não jogarei mais Com a arma do gaúcho Digam tchau Errei Ok Droga Tá errando pra caralho Vem Ok Tá feio Tá feio Tá feio Tá feio Ah Tem que ir pra esquerda Tá horroroso Essa luta Véi Merda Valeu a pena Aí Uh Morra Vamos resetar Acabou muito rápido a luta Pô Ih Caralho Agora vai vir as bolas Agora eu vou desviar Dessas bolas Ah Droga Pera aí Perdi a chance De fazer isso aqui Ó Ficou feio Mas Pô Tive a chance Agora velho Tive a chance De finalizar Com essa A lâmina da morte Coloca mais um De fortitude Depois eu acho Que eu vou colocar HP num 45 Tá bom Tururu Mesmo cara De novo Caralho Bicho É muito difícil Dar um backstab Eu não sei se tem como Dar um backstab Nele no começo Da luta Merda Calma Eu vou meter um parry Nele Ush Parece que eu me lasco Agora viu Merda Só um Vai Só um Só um Pra ficar bonito Filho da puta Velho Tomei Ui Calma Ah bicho Esse ataque Com corrida Dele é muito Rápido Finalmente Ele vai tentar Se curar Agora Vamos matar Vamos matar Ele tentando Se curar Aqui Merda Mas tem invocação Não viu Vambora Beleza Vou upar Mas eu acho Que eu vou upar Algo HP Por 45 E depois Eu volto A upar Alguma coisa De dano O dano Já tá Muito alto Ai Não Cara Assim não Cara Não me mata Assim não Cara Na crocodilagem Bicho Cara Eu vou colocar A lâmina Sagrada Pô Bom Hein Venha Caralho Beleza Beleza Cadê o cara Difícil vai ser Encaixar os golpes Porque ele se mexe Demais Foda Merda Toma 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 Cara Que dano Da porra Essa skill Deve ser Fuda No sagrado Né Droga 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 Ok Então toma Então toma Ok Toma mais Uma Só pra ficar Ligado Bora Filho Deixa Cara Pô É muito Chato Matar Esses bichos Que ficam Em cima De cavalo Neste jogo Para De correr Vagabundo Ih Colei errado Aí Toma mais Mais um Então Eu vou matar Só com a cinza De guerra Merda Ok Morra Ixi Pera aí Pô Ainda deixou Um presentinho Antes de morrer Ok Vou deixar o Bailey Pra depois Pra reta final Só Eu acho que Eu vou Full bleed Cara Contra o Gaius Eu poderia Colocar sagrado Poderia Colocar sagrado Mas eu acho que Full bleed Vai ser melhor Agora eu tô na dúvida Se eu deveria Colocar dano sagrado Eu vou Full bleed Eu vou fazer O seguinte Eu irei Começar Full bleed E depois Eu puxo A adaga Das facas Negras Pra meter Essa daqui Essa pedrada Vai ficar Bonito Deprima Ok Venha Meu dano Tá meio baixo Merda Sangrou hein Bebê Beleza Ai o coice O coice É foda Ok Sangrou hein Bebê Toma Tomou Ok Ok Acalmou Ralei cedo Tome Tome Ok Droga Ok 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 Venha Gaios Então toma De novo Vai morrer Na cinza Viu Ok Morra De prima Venha Ai caralho Ai caralho Tome Ok 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 Beleza Ai caralho Agora eu tô nervoso Peraí Viu Esse gordo Do caralho Toma Morreu Nem deu pra testar se ele toma parry ou não Orphine tá abusado Orphine tá abusado Não quer conversa com ninguém Fih Ok Toma 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 Porra Acabou a brincadeira Vamo lá Venha 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 sugador Venha sugar Ah mano Pô aí é foda né Ok Nossa 4600 De dano Cara Que dano Do caralho Véi Esse cara agora vai apanhar Viu Vai apanhar feio Toma Já Ó o molejo Ó o molejo Merda Caralho Isso aí não tem como dar parry não Véi Mosquei Mosquei Beleza Vem Pô Mentira 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 Cara Mentira Pô Que eu errei aquele parry Velho Não faz sentido Será que a gaúcha É melhor Pros parry Deixa eu dar uma olhada aqui Eu vou deixar ela pura Eu vou deixar a gaúcha pura Porra Não é possível É porque eu tenho que estar colado Pera aí Errei Ok Que dano Brocha Viu Cara Que dano Brocha Cara Pô Que dano Ruim Viu Nem foda Isso não pegou Droga Esse ataque dele aí Não tem jeito nenhum Ah O dano do contra-ataque Tá muito brocha Viu Merda Estranho Cara Muito estranho Velho Os parrys não estarem pegando Vou matar ele na faquinha dupla Full atacos consecutivos Vamos lá Ué Fase 2 Já É Bugou aí Viu Dano tá bom Caralho Sumiu Alguém Alguém viu O Midra Aqui Cara Não devia ter O Pado Isso aqui Vamos lá A luta contra o Bailey Vai ser demorada Vai ser só no jump Ataco Essa luta Eu confio Vai ser de primeira Bailey é freguês Já Um velho freguês Aqui do canal Toma O dano tá bom O dano tá bom O dano tá bom O range é que tá ruim Ok Ok Ou Ou Nossa Sangrou gostoso Ok Ok Cara Eu tava correndo Velho O cara deu Predict Ok Puta Esse spread Dele Velho Aita Bagulho Chato Do caralho Ok Calma Bailey Vamos conversar aqui Vamos lá Ai Tomei Puta Que pariu Vai Caralho Caralho Be Vai Taino Taino Dele Graalho Ife Que pariu Droga Sinto que eu tô perto de quebrar a postura dele Merda Agora já não vai dar mais não Caralho Rolei tarde velho Upa que pariu Morri Foda viu cara É eu não queria fazer isso Mas eu vou meter uns ataques carregados Com essa adaga E quando ele cair Aí eu coloco as duas adagas Vai ser melhor E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem 37 minutos que eu não consigo bater nele. Morreu. Destreza ou arcano? Vou meter arcano, viu, cara? Eu quero que os bichos sangrem ainda mais rápido. Cara, vamos fazer a mãe dos dedos aqui pra perder nosso tempo de vida. A vida é um negócio curto e você tem que perder o tempo da sua vida fazendo esse chefe ruim. Com a quest gigantesca. Bicho, mas não é possível, velho. Que inferno, cara. Isso aqui é um inferno, velho. Cara, não tem fome, velho. Então, galera, não é mais... Ok. Boa. Finalmente. Vambora. Bora, maldito. Botar pra foder agora na mãe dos dedos. Ela vai sumir. Merda. O foda é isso. As janelas. Ok. Merda. Droga. Ah, não queria me curar, não. Eu pensei que eu tinha... Eu pensei que ia dar pra quebrar a postura dela. Mas acho que não vai dar, não, cara. Essas adaguinhas aqui pra quebrar a postura... Vai demorar um bocado, viu? Caralho. Ok. Ai, cara. Não dá pra combar muito. Por quê? Eu não sei por que que eu corri pro meio das bolas, não, cara. Eu vi as bolas e eu pensei... Eu vou rushar aqui pra chegar logo nela. Vivaça, hein? Morra! Morreu, não. Se eu tivesse acertado esse jump e ataque, eu acho que ela... Eu não sei se eu acertei. Eu acho que ela teria sangrado aí. Pronto. Agora ela morre. Acabou a paciência, velho. Bicho, eu não sei o que é que... O que é que tava dando errado aqui. É claro que eu tava tomando muito dano de ataque besta, mas... Sei não, velho. Sei não. Vou colocar mais destreza. E agora... Agora é a reta final, né? Falta mais ninguém, não. Falta planta, mas eu não vou matar a planta, não. Vamos lá, eu vou full bleed de novo. Porque eu até poderia colocar podridão e tal e tal, mas... Provavelmente o bicho vai morrer antes que eu consiga aplicar podridão. Então, não faz muito sentido, não. Venha, baiano. Merda. O boneco parou ali, bicho. Eu tentei enrolar e ele tava parado. Droga. Nossa. Ih, falei cedo aí. Ok. Acabou a minha estamina. Comei. Peraí. Vamos melhorar, vamos melhorar. Pô, dá pra fazer no hit fácil essa primeira fase dele, velho. Com esse dano absurdo aqui... E agora fodeu. Ok. É, coitado, foi fatiado Tá bom Quase que estourei Só não deu pra estourar a segunda fase dele Porque ele faz esse ataque Tem que sair de perto Não tem como ficar colado nele Mais arcano Não pula não Venha O dano tá meio baixo, né, cara Cadê meu dano? Meu dano tava tão bom até agora Entrou o bleed, entrou o bleed Merda 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 Ok Eu vou bater no pau Não vou não Merda Merda Um Dois De novo isso, pô Já entendi que tu joga borboletinha, filha A ciência de guerra demora demais, véi Porra Ok 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 Droga Droga Morra Morra Alô Luta boa, luta boa, luta boa, luta boa, luta muito boa Mais destreza Mais destreza E seguimos Os três NPCs Vão ser deletados pelas adaguinhas do bleed Cadê o cara? Morreu Cadê o dano em folha seca? Vem cá, dano em folha seca Merda Vai ficar jogando magiazinha, pô Tô lá do Kong Fu, véi 16k de dano? Caralho, doido Isso foi rápido, viu? Calma Essa daqui tem mais postura Caiu Merda Tem muita postura, véi Vamos nós dois Vamos nós dois nessa vagabunda Ok Caralho Quatro adaguinhas Coitada Olha que combo safada Mata ela Vai, mata ela Eu vou deixar ele matar ela Mata ela Mata essa vagabunda Vai Bate nela Esbagasse Mata ela Vai, mata Mata Jogou muito Jogou muito Agora é o momento Este é o momento De a gente discutir Se o Radan ficou fácil Ou se foi simplesmente Um nerf de moveset Que deixou a luta melhor Assistindo é uma coisa Jogando é outra Vamos ver se realmente tá lenta assim Colocar a daga do escorpião aqui Talvez eu use Vamos ver como tá facinho ele Pera aí Eu vou logo sair do meio da arena Fácil ou difícil Eu não vou lutar No meio dessa arena aí não Ok Ué Brochou? É, beleza Esse ataque é mais lento Tem ataque agora Ah, tem janela agora Depois disso, né Ó É, realmente o bichinho Tá lentinho, viu Esse aí eu acho que não mudou, né Ah, eu rolei pro lado errado Tá vendo, ó Esse ataque do X Eu vou ter que Reaprender A tentar desviar dele Na verdade Não é que ele tá lento Deixa eu explicar pra vocês O que é que tá acontecendo aqui Ele não tá Emendando Ele não tá Colando um ataque Na sequência Tipo assim Ele não tá Emendando Dois ataques Ele ataca Ele respira Aí ele ataca Aí ele respira Aí ele ataca Isso aqui ele já Já respirava antes Ó, ele respira Aí ele ataca É porque antes Ele fazia Quatro ataques Em sequência E aí você não conseguia Nem Nem clicar Esse ataque aqui Vai ser foda pra mim, cara Eu não consigo rolar Pro lado direito Agora o correto É rolar pra direita E depois pra esquerda A velocidade Entenda A velocidade Do ataque Não tá menor O que tá mais lento É a recuperação dele, ó Depois que ele bate Vamos pra fase 2 Pra ver Depois eu vou resetar A luta, véi Pra gente jogar Full agressivo Contra ele Já que ele tá mais Lentinho Ok Droga Ah, o anel de luz Também tá menor, né Eu não teria saído Meu anel de luz Original Não teria saído não Aí Teria tomado Ih, agora eu me fudi, viu Aqui eu me fudi Vou morrer É Aí, errei Errei a esquiva Morri Isso aqui tá a mesma coisa Mesma velocidade Isso aqui também tá a mesma coisa Ui O ataque em X É que tá mais lento Ai, caralho Caralho Pera aí, boy Ó, louco É, a única diferença Deu pra notar É, o ataque em X É mais lento E as aberturas Ele tem mais aberturas Por exemplo Depois do ataque Do Mog Lá Que ele faz Botando a espada Pra frente Puxando Puxando a explosão Lá de sangue Você consegue punir Cara, não é um Nerf absurdo Do caralho De asa Que ai Agora Tá fácil Pra caralho Cada um gosta De apanhar De um jeito Diferente Vamos lá Vou usar agora Essa adaga aqui De escorpião Vamos colocar Podridão nele Tá podre Beleza Segunda fase Reseta A podridão Ok Ok Vamos colocar De novo De novo nele Merda O bebê Ter rolado Pra frente Mas dá pra sair Merda Vamos curar Não morro Calma Amigo Do nada Meteu Essa De novo Ah Ah Mano Eu tô doido Pra colocar Podridão Nele Não consigo Porque tem Vários hits Que eu tô Errando Quase que eu fui De base Agora Podridão Pegou Finalmente Sacar bleed Agora E matar É Isso Tá aí Lez Um Dois 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 Ok Droga, quase que eu fui de base Ok Será que essa é a run? Será? ZK, hein? Merda Tô falando que o ZK é essa porra? Ah, ele tá podre Morra Radam Prime GG Olha, galera, eu vou dizer uma coisa, viu? Pra galera que tá com sovaca de prata E outras pessoas que estão dizendo Ah, nerfaram meu garoto Cara, vou dizer uma coisa pra vocês Essa luta aqui De agora Se não avisasse a ninguém que teve nerf Se você pegasse assim, ó Pega o jogador que tá reclamando que teve nerf Pega essa luta que eu tive agora E pega outra luta do Radam antes do nerf Com um RNG bom Veja bem Com um RNG bom A pessoa talvez diga que antigamente tava melhor Tava mais fácil Por quê? Se antigamente Tinha RNG que ele não fazia o ataque em X Uma ou duas vezes na... Não, uma vez no máximo ele metia o ataque em X Tinha RNG antigamente que ele não fazia Certo? Antigamente tinha RNG que ele não usava aquele ataque do... Ataque na velocidade da luz Que ele sobe e lança os clones e depois desce Esses dois ataques foram os únicos nerfados E a única diferença além deles dois É a janela de intervalo depois do ataque do Mog Que ele bota a espada na tela e rasga o negócio de fogo Cara, foi só isso, velho Foi só isso Não é que a luta agora tá fácil Está mais fácil do que antes Óbvio, se você tem mais abertura E um ataque deixou de ser impossível de desviar Óbvio que ficou mais fácil Mas não é muito mais fácil não, cara Não é muito mais fácil, velho É só isso, velho